Olá, pessoal. Vamos falar sobre orelhas. Primeiro, eu não sou dermatologista, e se você tem qualquer problema, consulte seu médico dermatologista, tá? Eu vou falar da minha experiência. Bom, essas células por volta da pálpebra, por volta da sua orelha... Essas partes das células são translúcidas. O que quer dizer isso? As células florescentes. Quando você coloca laser nesses lugares, ele começa a ter florescente. Então, essas regiões são células diferentes. Isso a pessoa descobriu na Unicamp. Antigamente a pessoa não sabia. Então, aqui passa luz. Então, para proteger essa região, tem cremes diferenciados. E quando você quer dormir, fecha totalmente, põe um pano ou desliga a luz. Escuro geral, absoluto, blackout. Qualquer luz cansa dessa região. Você não esta dormindo, você não esta precisando, não fecha. Porque eles são translúcidos, mesmo se fecharem. Bom, o que a medicina oriental pode fazer com isso? Dessa região, se a sua orelha fosse grala... E sobrando pele, isso significa falta de energia no passo. A medicina no passo, então... A medicina no passo, ela esta dentro... Imagina essa sua perna. A medicina no passo por dentro. Então, você faz o alongamento da sua perna o máximo possível. Essa sua perna, você faz dessa... Fica a isometria, essa perna. Fica 1 minuto. Se você consegue ficar mais, melhor. Quanto maior o alongamento, melhor. Faz um alongamento de 1 minuto. Isso vai diminuir. Uma semana, faz todo dia. Ele vai diminuir essa bolsa. Agora, se essa bolsa fosse escura... Aí é um problema do meridiano dos rins e do fígado. Por que fígado? Porque o óleo é a janela do fígado. Aqui é do rins. Por que assim? Porque quando o fígado não consegue desintoxicar... A toxina já pesa nos rins. Os dois ligam. Os dois cruzam nos óleos, nos meridianos. Então, o horário do fígado é de funcionamento... Entre 11 horas da noite, até 3 horas da manhã. Esse horário, 11 até 1 é da vesícula. De 1 até 3 é do fígado. Essa hora que tem desintoxicação. Se você não consegue dormir... Então, para não ter a orelha, você tem que dormir bastante. Tem que dormir antes das 11 horas. Você não pode dormir depois das 11 horas, porque você não consegue desintoxicar... E começa a escurecer nessa região. Tá? E também vale tomar agua. A pessoa tem a orelha escura... Provavelmente não toma agua suficiente. Que quantidade de agua você tem que tomar? Cada hora que passa, toma 200ml de agua. Então, durante o dia você toma 2 litros tranquilamente. Ou pode tomar mais agua alcalina. A pessoa fala, não, mas eu estou com a orelha e eu quero diminuir. O que você pode me indicar? Bom... Eu indico o seguinte, você pode pegar gelo... Com um saquinho de gelo, pode pôr aqui para diminuir. Pode pôr um saquinho de chá de camomila. Você faz um chá de camomila com agua quente. Bem pouco agua. 2 saquinhos de chá de camomila. E você deixa aqui morno. Espera friar. E até esfriar você fica 20 minutos. Com óleo fechado, tampa com um saquinho de chá de camomila. O molhado, você já tem agua quente, já colocou e esfriou. E depois você coloca e cobre por 20 minutos para descansar. Isso pode ajudar a tirar as partes cruas. E tem 1.001 cremes. Consulta o seu dermatologista que tem muitos cremes que podem ajudar a clarear essa parte. Ok? Quando você gostou da medicina oriental, compartilha o máximo com seus amigos, suas amigas. E ajuda outras pessoas a conhecerem essa informação. Ok? Obrigado por assistir.